Eu sou Mauro Miguel, professor de física da Turma dos Revoltares e professor do livro Cartilho de Física. Eu quando andava preparado por exemplo superior, utiliza um livro muito bom e que me ajudou bastante durante a minha preparação, porque tinha lá muitos exercícios resolvidos. No entanto, eu não gostei do seu conteúdo de hora, porque ele apresentava uma linguagem um pouco difícil de perceber. Daí eu me perguntei, que tal se escrevesse um livro com muitos exercícios resolvidos e com um conteúdo mais rico e uma linguagem fácil de perceber, foi daí que eu comecei a escrever este manual. E para tornar esse manual mais interessante, eu utilizei alguns exercícios dos exames da UEM para ler mais técnicas e lhe ajudar a derrubar duas vezes por horas os seus exames de admissão. Este é o melhor manual que pode usar durante a sua preparação, porque ele te tornará bom a física e ele é orientado para exames de admissão. Ele além de possuir mais de 100 exercícios resolvidos, contém também exames resolvidos da UEM de 2015 a 2020. Então você poderá se perguntar, mas será que este manual é tão interessante assim? O professor Mauro só quer encher o seu bolso? É o seguinte, na descrição deste vídeo, deixamos um link onde você vai ceder ao índice deste manual, que você verá o conteúdo que nós preparávamos para ti. E agora estamos em promoção. Até quinta-feira, das 25 de junho de 2020, o livro estará a 400 metros de caixa. No entanto, depois disso, este manual estará a 500 metros de caixa. Então, do que você espera? Adquira este manual conectando o número que vai aparecer na sua tela. Obre este manual e fique mais forte que os seus concorrentes. Tchau e até o nosso próximo vídeo.